Após a detecção de um caso de covid-19 em uma pequena cidade da China, mais de 300 mil habitantes foram confinados com o objetivo de conter novos surtos da variante Ômicron no país. A cidade de Wuhan anunciou na última segunda-feira que vai implementar três dias de controle rígido. De acordo com as ordens, os habitantes estão proibidos de sair de suas casas até meio-dia de quinta-feira e não podem usar seus carros. Para circular em um determinado espaço, os moradores devem solicitar autorização. No período de confinamento, segundo as autoridades, todos receberão produtos básicos. Apesar das críticas da OMS, a China segue implementando a política de covid-0 que impõe controles rígidos de circulação da população. Desde o início do ano, os surtos persistentes da doença já causaram o confinamento de dezenas de milhões de pessoas. Em alguns casos, por semanas.